Filipe Mestre considera ao doutor Previ uma ação segura para um aporte maior, raquetada forte, assim como o Banco do Brasil, mantidas as devidas proporções? Mantidas as devidas proporções, sim. Porque é uma operação que roda muito... É uma operação que roda muito... Como é que eu vou te dizer? É um reloginho. Você não tem, basicamente, nenhum tipo de oscilação agressiva na operação quando você tem alguma coisa que causa descontentamento no mercado, é muito detalhe. Está muito estabelecida já no mercado. É uma questão de você tirar essa nuvem escura de receio, medo e pânico generalizado, que aquilo ali tende a subir uma quantidade considerável do preço. De qualquer forma, dado que você tem a decisão, a opção das duas, tanto o Banco do Brasil quanto o doutor Previ, você não precisaria em nenhuma situação escolher o doutor Previ, certo? Porque você sempre tem disponível a opção do Banco do Brasil. A doutor Previ está consideravelmente mais descontada, mas eu cuidaria com o nível do tamanho da raquetada. Se fosse algo de grandes volumes, algo que mude a vida, eu daria preferência agressiva para o Banco do Brasil, porque a garantia de um banco é... A garantia do Banco do Brasil, garantia pelo Tesouro e tal, é outro nível de garantia versus o doutor Previ, certo? Outra coisa é assim, quando você está vinculado à instituição financeira, por necessidade de regulamentação, por lidar com capital do povo brasileiro, aquilo dali não é algo que você pode ver mudança do dia para a noite. Com o plano de saúde dentário, você pode ver mudança do dia para a noite. É dar a louca na regulamentação e você tem a chance de ter uma porrada na cabeça ali. não acha o que acontece, não acha o que acontece, mas se eu for levar o caso para o extremo, limite tendo a zero, você vê o Banco do Brasil muito mais imune a alguma alteração muito agressiva, porque você está falando de sistema financeiro, não pode mexer as coisas assim, do que numa situação de plano antontológico. Então, eu acho que sim, guardadas as devidas proporções, sim, mas volto a reforçar. Eu me sinto confortável com raquetada no Banco do Brasil nesse momento. Não no doutor Previ. eu faria um investimento talvez mais encorpado, mas não a base da raquetada. acontece com raquetada. Obrigado.